Olá pessoal, para quem não me conhece eu me chamo Gilson Barros Estou aqui hoje para mostrar para vocês esse lindo tapete Olha para vocês ver o tanto que combinou essas duas cores, que é o vermelho com o cru Pessoal, o nome desse tapete chama tapete triângulo Por que triângulo? Por causa desse detalhe que tem no meio deles, que forma na verdade um triângulo mesmo Pessoal, esse tapete ele ficou com 88 de comprimento por 57 de largura E ficou pesando, perdão pessoal, ele ficou pesando 727 gramas Ele é um tapete, não é muito econômico, mas é um tapete muito lindo Compensa muito o que a gente gasta, porque ele é muito lindo Pessoal, nesse tapete eu usei o barbante vermelho, o cru, todos eles na numeração 8 E usei duas agulhas, que foi a número 4 e a 3,5 O porquê das duas agulhas? No vídeo aula eu vou explicar para vocês o porquê das duas agulhas Então pessoal, ficou esse resultado aqui Então tá pessoal, então vamos lá para o nosso passo a passo do nosso tapete triângulo Vamos lá Então vamos lá pessoal, para o nosso vídeo aula do nosso tapete triângulo Aqui né, vou fazer a minha laçada aqui, só um minuto pessoal Pessoal, aqui nós vamos trabalhar 53 correntinhas Aqui já estou na minha segunda né, a terceira Como é 53 correntinhas pessoal, vou fazer as minhas e retorno com vocês Bem pessoal, fiz aqui as minhas 53 correntinhas né Então aqui a gente vai fazer o seguinte Fiz as minhas 53, aqui eu subo mais dois pontos altos Um, dois Fiz os meus dois, aqui eu vou fazer mais três Um, dois Um, dois Três, quatro Aqui eu errei, eu falei Aqui subi minhas duas correntinhas Essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto E aqui eu fiz mais três pontos altos Fiz os meus três pontos altos Aqui eu vou fazer duas correntinhas Uma, duas Fiz minhas duas correntinhas Aqui eu vou pular duas correntinhas aqui de base Dessa que nós fizemos do início Uma, duas Na terceira Aqui eu vou fazer três pontos altos Fiz o meu primeiro Meu segundo Meu terceiro ponto alto Fiz aqui meu terceiro ponto alto Fiquei com um bloquinho de três pontos altos Aqui eu faço mais duas correntinhas Pulo mais dois pontos de base No terceiro Vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos Aqui eu fiz um O segundo ponto alto Terceiro ponto alto Aqui eu fiquei com os meus quatro Quatro pontos altos Pulei Fiz duas correntinhas Pulei dois pontos de base Fiz o meu bloquinho de três pontos altos E tornei repetir Fiz duas correntinhas Pulei dois pontos de base Aqui está o meu segundo bloquinho De três pontos altos Aqui pessoal Vou fazer duas correntinhas Pulo mais dois pontos de base Vem no terceiro Aqui pessoal Eu vou fazer 22 pontos altos Fiz aqui Fiz aqui Já tenho três Como é 22 pontos altos Vai ser repetição Eu vou fazer os meus aqui E retorno com vocês Quando eu terminar de fazer aqui Entender os meus 22 Tá bom? Bem pessoal Fiz aqui os meus 22 pontos altos Essa outra parte aqui Vai ser repetição Desse lado aqui Que a gente fez Mas eu vou fazer aqui com vocês Terminei aqui os meus 22 pontos Pontos altos Aqui eu vou fazer as minhas duas correntinhas Fiz as minhas duas correntinhas Pulo dois pontos de base No terceiro Vou fazer três pontos altos Dois E três Fiz os meus três Faço duas correntinhas Pulo mais uma vez Dois pontos de base No terceiro Vou fazer mais três pontos altos Fiz aqui, né? Aqui eu vou fazer duas correntinhas Vou pular dois pontos de base Vou vir no terceiro Aqui eu vou fazer quatro pontos altos Dois Três Essa correntinha aqui ficou apertada Mas não se consegue Só um minutinho Que a gente arranchou no fiozinho aqui, pessoal E o meu quarto ponto alto Então ficou assim Essa primeira carreira ficou desse jeito Iniciei com meus quatro pontos altos Pulei Fiz duas correntinhas Pulei dois pontos de base Fiz meus dois bloquinhos de três pontos altos Separado por duas correntinhas Aqui eu fiz os meus 22 pontos altos Aqui é a mesma coisa do outro lado Aqui, pessoal Eu sempre gosto de subir Nos tapete Nas laterais dos tapete Eu não coloco três correntinhas Eu coloco duas Duas correntinhas Pra ele não ficar lá no final Ele não ficar abrindo Porque dá diferença daqui do início Ela não dá diferença Fiz as minhas duas, né? Virei o meu trabalho Aqui eu vou Colocar ponto alto Sobre ponto alto Você tá vendo que essas duas correntinhas aqui Já equivalem a um ponto alto O próximo Aqui vai ter aumento, pessoal Aqui, ó Fiz os meus quatro aqui, né? Aqui, venho aqui Nesse espaço aqui, ó De duas correntinhas Vou fazer mais dois pontos altos Dentro do espaço aqui Como você está vendo aqui, ó Eu tinha quatro Agora eu tenho seis Que eu fiz o aumento aqui, ó De dois pontos altos Aqui nesse espaço aqui Aqui eu vou fazer o seguinte Venho, duas correntinhas Aqui nesse espaço aqui Eu vou colocar Bloquinho de três pontos altos Dois E três Fiz os meus três Vou fazer duas correntinhas Vou vir pro próximo espaço aqui Vou fazer meu segundo bloquinho De três pontos altos Fiz os meus dois bloquinhos De três pontos altos Aqui Cheguei aqui, né? Naqueles Vinte e dois pontos altos Vou fazer minhas duas correntinhas Aqui agora, pessoal Nós vamos diminuir Aqui eu vou contar Um, dois Do terceiro Eu vou fazer meu ponto alto Entendeu? E aqui agora vai ser ponto alto Sobre ponto alto Até chegar aqui no Nesse terceiro aqui, ó Entendeu? Porque aqui também Nós vamos diminuir Dois Vai ser dois Vai ser sempre dois De cada lado Nessa parte Que tem os vinte e dois pontos Então eu vou fazer os meus aqui E quando chegar aqui Eu volto com vocês Tá bom? Bem, pessoal Cheguei aqui, né? Como aqui eu tinha Vinte e dois pontos altos Como eu diminuí De dois de cada lado Eu fiquei com Dezoito pontos altos Fiz aqui os meus Cheguei aqui, né? Fiz os meus Dezoito pontos altos Aqui tem os dois Que eu diminuí Que eu vou diminuir, né? Na verdade Aqui eu diminuí dois E aqui vai ser Diminuir dois também Dois de cada lado Aqui eu vou fazer Minhas duas correntinhas Vai ser repetição Daquele lado lá, ó Vou fazer meus bloquinhos De três pontos altos No espaço Nesse espaço aqui, né? Aqui faço mais Visto os meus Três pontos altos Aqui, né? Aqui eu vou vir Pro próximo espaço Vou fazer mais três Pontos altos Dois E três E três Fiz os meus três Aqui eu vou fazer Minhas duas correntinhas Venho pra esse último espaço Aqui Vou colocar dois pontos altos Que é aqui que vai ter Nos aumentos Nas laterais Nesse último espaço Meus dois pontos altos, né? Aqui eu vou colocar Ponto alto Sobre ponto alto Dois Três E o meu último ponto alto Aí ficou assim Nessa segunda carreira Ficou assim, pessoal Então vamos virar O nosso trabalho, né? Aqui nós vamos iniciar A nossa terceira carreira É que eu vou fazer As minhas duas correntinhas Como eu falei pra vocês Pra não dar diferença Lá no final do trabalho Do início aqui Eu sempre vou colocar Só dois pontos altos Aqui nas laterais Pra iniciar o trabalho, tá bom? Então vamos lá Pra nossa terceira carreira Subir minhas duas correntinhas É que eu vou colocar Ponto alto Sobre ponto alto Fiz aqui, né? Ponto alto Sobre ponto alto Vou vir com o meu aumento Que é dois pontos altos Nesse espaço aqui, ó Entendeu? Aqui sempre vai ter os aumentos Fiz os meus dois pontos altos Aqui, vou fazer minhas duas correntinhas Venho pro próximo espaço aqui Vou fazer meus bloquinhos De três pontos altos Segundo Terceiro ponto alto Fiz o meu bloquinho De três pontos altos Faço minhas duas correntinhas Venho pro próximo espaço Faço mais outro bloquinho De três pontos altos Fiz os meus três pontos altos Aqui, né? Aqui sempre vai ser dois bloquinhos Pessoal Sempre vai ser Tem um aumento aqui, né? Aqui vai ser sempre dois bloquinhos Fiz aqui, né, pessoal? Nessa terceira carreira Fiz os meus Os meus Dois bloquinhos De três pontos altos Fiz minhas duas correntinhas Agora aqui Nós vamos Naquele espaço Onde diminui, né? Tinha dezoito pontos Nós vamos diminuir Dois de cada lado Um, dois No terceiro Faço um ponto alto Aqui vai ser Ponto alto Sobre ponto alto Com os dois pontos Com a diminuição Dos dois lados Aí quando chegar aqui No final Eu retorno com vocês Bem, pessoal Cheguei aqui, né? Primeira carreira Dessa parte aqui Dos pontos altos Sobre pontos altos Primeira carreira Nós tinha vinte e dois A terceira Nós ficou com dezoito Essa aqui Nós ficou com catorze Aqui, pessoal Vai ser repetição Vai ser a mesma cor Desse outro lado aqui, ó Então eu vou fazer Os meus aqui Quando chegar aqui No final Eu retorno com vocês Tá bom? Bem, pessoal Cheguei aqui no final Deixa eu explicar Pra vocês Vai ser repetição Essas próximas carreiras Vai ser repetição Sempre vai ter Os aumentos aqui, ó Nesse primeiro espaço Desse lado Do outro lado Aqui também Vai ser Sempre ter esses dois Bloquinhos De dois pontos altos Separados por duas correntinhas Aqui vai continuar Com a diminuição Dois pontos Diminuindo dois pontos De cada lado Eu vou fazer os meus aqui Vai ser a mesma coisa Repetição Aí quando tiver faltando Eu terminar aqui Porque aqui vai ficar Sobrando Vai diminuindo Vai ficar com dois pontos altos Aqui, ó Quando chegar nessa parte Dos dois pontos altos Porque aqui vai ser repetição Essas próximas carreiras Até chegar Eu vou ficar aqui Só com dois pontos altos Ela vai ser repetição Entendeu? Então eu vou fazer os meus E retorno com vocês Pra não ficar um vídeo Muito longo Tá bom? Bem pessoal Finalizei aqui A minha carreira De número seis Aqui ficou só Com os dois pontos altos Igual eu falei Pra vocês Aí eu deixo Eu dar uma dica Pra vocês Essa parte de cá Ela só vai aumentando Até chegar Quando chega Os dois pontos altos Esses dois Esses últimos dois Aqui, ó Que sobe Esses dois pontinhos Aqui, ó Que é daquela parte Que nós começamos Com vinte e dois pontos Depois veio com dezoito Quatorze E foi diminuindo Então essa parte aqui Ela só vai aumentar Quando Quando sobe Esses dois pontos altos Aqui, ó Aí ela vai aumentando Agora nessa carreira De número oito É o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês De subir aqui Minhas duas Primeira correntinha Tinha, né Subir aqui minhas duas Eu vou virar o trabalho É só estar perdido Fica muito bonito Eu tenho um jogo De conzinha Que eu fiz pra mim No castanho Com marrom Ficou muito lindo Fiz aqui as minhas duas, né Aqui vai ser ponto alto Sobre ponto alto Eu vou fazer os meus aqui, né Aqui, quando chegar Aqui, faltando Dois pontos altos Eu retorno com vocês Pro vídeo não ficar grande Bem, pessoal Cheguei aqui Agora essa parte aqui A gente vai diminuir Essa carreira Do número oito Aqui E as próximas carreiras Nós vai continuar Nessa parte Nós vamos diminuindo Até ficar com quatro pontos Aqui, ó As próximas carreiras Aí vai ficar Aqui vai ficar Só com quatro pontos A diminuição Agora vai ser Desse lado aqui, ó Desse lado E aqui nós vai aumentar Então aqui, né Vai ficar o quê? Vai diminuindo Dois pontos altos A cada carreira Que você vai vindo Você vai diminuindo Dois pontos altos Desse lado aqui, ó Até ficar com quatro pontos altos Então, tá Diminuir aqui Os seus dois, né Vou fazer minhas duas correntinhas Vou vir pra esse próximo espaço Aqui, ó Aqui eu vou trabalhar Os meus bloquinhos De ponto De três pontos altos Separados por duas correntinhas Que fiz o meu primeiro bloquinho Que fiz o meu primeiro bloquinho, né Aqui as minhas duas correntinhas Vem pro próximo espaço Mais três pontos altos Aqui nesse meio, pessoal Vai ser sempre dois bloquinhos De três pontos altos E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Aqui agora Você viu que esses bloquinhos De dois pontos altos Quando a gente tava fazendo Eles estavam indo assim, né Pra fechar aqui Agora, eles vão abrir assim Pra as laterais Eles vão vir pra cá, ó Entendeu? Eles vão vir pra cá E vai formar Ele é um triângulo Por isso que chama Tapete triângulo Ele vai fazer assim E abre de novo Então, esses bloquinhos De dois pontos altos Conforme a gente vai fazendo Você vai perceber Que eles vão andar pra cá Pra as laterais Ele vai vir pra as laterais Entendeu? Aqui agora A gente vai aumentar, né Nós diminuiu Aqui agora A gente vai aumentar Chegou que deu os dois Só que sobrou Os dois pontos altos Aqui a gente vai fazer Dois pontos altos Nesse espaçozinho aqui, ó Nós diminuía dois, né E nós vai agora Aumentar dois de cada lado Aqui agora vai ser Fiz os meus dois pontos altos Aqui Vai ser agora aqui O ponto alto Sobre o ponto alto Nesses dois que sobrou aqui, ó Ponto alto Sobre o ponto alto Aqui Meus dois pontos altos De aumento, né Aí vai ficando assim, ó Eu tinha dois Agora eu tenho seis Aqui Quando nós fazia Diminuir Agora a gente vai aumentar Aumentar dois pontos altos De cada lado Toda vez que chegar aqui Vai ser dois pontos altos De cada lado E a diminuição Vai ser Nessas laterais Aqui agora, ó Vou fazer aqui Pra vocês verem Duas correntinhas Aqui Meus bloquinhos De três pontos altos Separados Por duas correntinhas Minhas duas correntinhas Venho aqui Pro próximo espaço Faz mais três pontos altos Aqui meus três pontos altos Aqui eu vou fazer Minhas duas correntinhas E vou diminuir Vou pular aqui Meus dois pontos altos Dessa parte lateral Aqui, ó Um, dois No terceiro Entendeu? Então não tem segredo Pessoal É isso aqui, ó Agora nós vamos lá Diminuir a lateral Até ficar com Com quatro pontos altos Aqui Aqui Esses pontos Esses bloquinhos Aqui Igual falei pra vocês Agora eles Vai Nós vem com eles Assim Agora Conforme a gente Vai abrir Para as laterais Aqui Nós sempre Vamos aumentar Dois pontos altos De cada lado E aqui Ponto alto Sobre ponto alto E aqui Diminuir Igual eu falo pra vocês Diminuir Até chegar aos quatro Então eu vou Fazer os meus Aqui Quando chegar nos quatro Aqui Que fica só Sobrando só quatro Ponto alto Aqui nas laterais Eu retorno com vocês Bem pessoal Cheguei aqui Você tá vendo aqui Que ficou Eu falei pra vocês Que eu retornava Quando ficar só Quatro pontos Aqui Essa aqui É a carreira De número 11 Agora Essas próximas Carreiras Pessoal Vai ser o seguinte Eu vou aumentar Nas laterais Os meus dois pontos Nas laterais E vou diminuir Dois pontos De cada lado Porque aqui Agora tem os 22 pontos Os mesmos 22 pontos De quando nós iniciou Então eu vou Diminuir Aumentar Nas laterais E diminuir Aqui ó Dois pontos De cada lado Essas próximas carreiras Todinha vai ser assim Diminuir Até ficar com Dois pontinhos Com dois pontos altos Aqui Tá Eu vou fazer os meus De novo Aqui então Só lembrando Você vê o que Aqui ele abriu Quando nós Formos fazer Essas próximas carreiras Essa parte aqui Que tem os dois Os bloquinhos De três pontos altos Ela vai vir fechando Fechando de novo Então aqui nós Vamos diminuir Até ficar com Dois pontos De pontos altos E aqui Nós vamos aumentando Entendeu? A parte lateral Nós vai aumentar E aqui diminuir Até ficar com Dois pontos altos Eu vou fazer as minhas E retorno com vocês Tá bom? Bem pessoal Cheguei aqui Na minha carreira De número 16 Igual falei pra vocês Aqui nós ia aumentar Aqui diminuir Certo? É Pessoal Sempre lembrando pra vocês As partes laterais A gente só vai diminuir Só vai aumentar Até chegar Quando chegar Os dois pontinhos Aqui ó Entendeu? Aí quando chegou Os dois pontinhos É a última diminuição Aqui Das laterais Sempre chegar Os dois pontos Esses dois pontinhos Aqui Porque aqui Nesse tapete Eu vou fazer ele Pequeno Vai ter três quadros Três É Acho que é Três trianglinhos Desse aqui ó Porque você vê Que ele vai E volta Então vai ter três Desse aqui no meio Três desse E metade Sempre de um lado E do outro De uma ponta Na outra Vai ter a metade Metade E três desses Inteiros No meio do tapete Do trabalho Aqui agora Pessoal O seguinte Nós Vai aumentar Vocês estão vendo Aqui Igual eu expliquei Pra vocês Nós veio aqui Fez aqui Fechou aqui De novo Então agora Como a gente Vai aumentar aqui Que é dois pontos De cada lado E diminuir aqui Dois pontos De cada lado Diminuir até ficar Com quatro pontos Aqui Aqui nós vai aumentar Até ficar com Vinte e dois pontos Que vai formar O segundo quadrado Desse aqui ó Que vai ficar no meio Entendeu? Então Tipo assim Agora nós vamos diminuir Nas laterais E aumentar aqui Aqui sempre vai ser Aumento de dois pontos De cada lado A diminuição aqui É diminuir dois pontos De cada lado É diminuir dois Até ficar com quatro Aqui você vai aumentar Até ficar com vinte e dois pontos Então agora Como a gente fechou Essa parte aqui Ela vai abrir de novo Pra cá Pra as laterais Eu vou fazer os meus E quando Chegar aqui Ficar só os quatro Ponto E os vinte e dois pontos Altos aqui Os aumentos aqui Eu retorno com vocês Bem pessoal Cheguei aqui né Como eu falei pra vocês Que eu voltava Quando tivesse os quatro pontos Os quatro pontos aqui né Tá Essa carreira aqui Eu cheguei na carreira De número vinte e um Pessoal Como aqui Vai ser três Três triângulos Desse aqui Esse E vou completar Esse outro aqui E mais um Aí no final Que eu terminar Fazer os meus três Aí eu vou fazer A metade Outra metade Dessa aqui Quando eu terminar Os meus três Lá no final Porque esse aqui Eu vou fazer um tapete pequeno Tapete de porta Então como vai ser repetição Vai ser a mesma coisa Então não Eu não vejo necessidade De eu ficar repetindo Porque vai ser a mesma coisa Qualquer coisa Que vocês tiver Dúvida Vocês voltam o vídeo Vocês vão olhar Nesse aqui né Porque os outros Vai ser tudo do mesmo jeito Que foi feito Esse aqui Dos lados também Vai ser do mesmo jeito E vocês sempre lembram Como aqui ó Você viu que ele veio Fechou Abriu de novo Aqui Quando aqui Chegar aos quatro pontos Aqui Vai ser a última carreira Vai ser a última carreira Que vocês vão fazer O aumento Nessa parte aqui Sempre aqui Vai aumentar Até chegar aos vinte e dois pontos Chegou aos vinte e dois pontos Você não aumenta mais Você vai diminuir Aqui E aumentar Nas laterais Entendeu Então eu vou fazer Os meus Vai completa Vai ser Três triângulos Desse aqui Três triângulos Inteiros E mais a metade Que tem que ser Quando terminar os três Lá Tem que ficar igual aqui Eu vou fazer os meus E retorno com vocês Tá bom Olá pessoal Como eu falei pra vocês Que eu retornaria Assim que eu terminasse Terminasse aqui O meu tapete Tá Aqui ó Igual mostrei pra vocês Que ia ficar Do mesmo jeito Que foi o início Ia terminar aqui Né Então tá aqui O meu espaço aqui É pequeno Mas vai dar pra vocês Verem Tá aqui O início E tá aqui O final Pessoal Essa peça aqui Esse tapete Ele ficou com Quarenta e uma Carreira Assim ó Quarenta e uma Tá O que que a gente Vai fazer aqui agora Aqui Eu vou contornar ele Todinho Com ponto Baixo Então tá aqui Né Aqui eu vou vir Colocar dois pontos baixos Em cada ponto De base Aqui da lateral Vai ser dois pontos Baixo Pessoal A agulha Que eu tô trabalhando É a número quatro Tá Então pessoal Essa carreira Todinha Vai ser isso aqui Ó Pra cada ponto Alto aqui Ó Nas laterais Eu vou colocar Dois pontos baixos Eu vou fazer Os meus aqui Nela todinha Quando chegar Na parte aqui No final aqui Ó Eu retorno Com vocês Porque Essa parte aqui Vai ter uma Diferença Tá bom Eu vou fazer Os meus aqui Não tem segredo Não É todo Pra cada ponto De base Eu faço Dois pontos baixos Aí eu vou fazer Os meus E retorno Aqui no final Com vocês Bem pessoal Cheguei aqui No final Fiz aqui Os meus Desmanchar Aqui Pra mostrar Pra vocês Cheguei aqui No cantinho Fiz meus Meus dois pontos A diferença Que vai ter Nessas partes Aqui É porque Nós vamos mudar De linha De agulha Como essa aqui É a número Quatro Eu vou pegar Três e meio Aqui a três e meio Porque a tendência De trabalho Que ele é feito Assim Aqui a tendência Quando a gente Fazer eles Mesmo que nós Trabalhamos aqui Só com duas Correntinhas Nas laterais Por conta Desse espaço Aqui que é aberto Ele Quando a gente Fecha com um ponto Baixo A tendência É eles abrirem Então eu vou Essas partes Aqui ó Eu vou fazer Com a agulha Em vez de ser A mesma agulha Eu vou fazer Ela com a três e meio Porque ele vai ficar Mais justo Não vai ficar abrindo Tá bom? Então aqui eu fiz Meus dois pontos Né? Meus dois pontos baixos Aqui no último ponto Aqui Aqui eu vou vir Pra esse ponto Aqui ó Já com a minha Outra agulha Com a três e meio Eu vou fazer Um ponto baixo Mais outro Pra cada ponto Alto desses quatro Pontos aqui Que foi do início Do trabalho Eu vou fazer Um ponto baixo Já vocês estão Vendo aqui Aqui nesse espaço Eu vou fazer Dois pontos baixos Ó Um E dois Aqui pra cada ponto Alto Eu vou fazer Um ponto baixo Um ponto baixo Nos espaços Sempre vai ser Dois pontos baixos Onde tem os pontos altos Pra cada ponto alto Um ponto baixo Então não tem segredo Pessoal Ó Nos espaços Dois pontos baixos Aqui pra cada ponto alto Aqui Eu vou fazer Um ponto baixo Como não tem repetição Pessoal Não tem segredo Vai ser ponto baixo Em todos aqui Nos espaços Nesses pontos altos Pra cada ponto alto Um ponto baixo Nos espaços aqui Também vai ser Dois pontos altos Aqui também Nesses bloquinhos De três pontos altos Vai ser pra cada ponto alto Um ponto baixo Dois pontos Dois pontos baixos Nos espaços Aqui você vem Coloca os seus dois Até aqui Você trabalha com a agulha Com essa agulha Até aqui Ó Nesse terceiro ponto Último ponto baixo Que você fizer aqui Nesse terceiro ponto Aqui ó Com essa agulha Aí chegou aqui Na parte lateral Onde já vai começar Aqui com dois pontos baixos Nas laterais Você já pega A sua outra agulha Que é a número quatro Tá bom? Eu vou fazer os meus Porque não tem Tipo assim Vai ser uma coisa repetitiva Eu vou fazer os meus tudinho Igual eu falei pra vocês Aqui nas partes Nessa parte aqui Você trabalha com a agulha Três e meio Aqui também Da mesma forma Três e meio Só nas laterais Com a agulha Número quatro Tá bom? Eu vou fazer os meus E quando chegar aqui No final Eu retorno com vocês Pra mim Pra nós iniciar o bico Tá bom? Bem pessoal Cheguei aqui no final Né? Agora nós vamos cortar Esse fio vermelho Porque nós vamos trabalhar Com a outra cor Deixa ele aqui Encostado Aqui né? Fiz o meu último ponto baixo Aqui no meu ponto Meu último ponto Meu terceiro ponto alto Aqui daqueles quatro Vou vir aqui Fazer o seguinte Vou vir aqui ó Nesse primeiro ponto baixo Que a gente começou Vou vir E vou puxar A minha linha Vem aqui por Por trás E puxar aqui ó Entendeu? Olha pra você ver O tanto que o nosso trabalho Tá ficando lindo Firme Depois do acabamento Pessoal Vocês vão ver O tanto que esse tapete Fica lindo Entendeu? Aí ó Firme Esses arremates aqui Pessoal Depois eu Eu termino eles Bem pessoal Já fiz aqui né? A minha carreira Dos meus Dos meus pontos baixos No trabalho todo No tapete todo Trabalhei as minhas carreiras De ponto baixo Nele todo Então Tá ficando desse jeito O nosso trabalho Pessoal Aqui Eu já cortei o meu fio Já arrematei Então nós vamos trocar De fio E de agulha Nós vamos começar A trabalhar Com um fio cru Agulha Eu tava trabalhando Com a agulha Número 4 Eu vou fazer O bico do tapete Eu vou fazer ele Todo com a agulha Número 3 3,5 Quer dizer 3,5 pessoal Então eu vou deixar A agulha Número 4 E vou começar A trabalhar Com a agulha 3,5 Aqui pessoal Ó Tem esses 4 pontos Aqui né Aqui tem 1,2,3 Tem o terceiro No Terceiro Depois do terceiro Primeiro ponto baixo Eu vou introduzir A minha agulha E vou puxar O meu fio Puxei Puxei meu fio Aqui eu vou subir O que? 3 correntinhas Subi as minhas 3 correntinhas Aqui nesse mesmo espaço Eu vou fazer 3 pontos altos Só lembrando que Essas 3 correntinhas Que eu subi Pessoal Equivale A um ponto alto Tá Fiz aqui né Só soltar a minha linha Aqui que ela vai Prender aqui na cadeira Tá Fiz aqui os meus 3 pontos altos Aqui eu vou fazer 2 correntinhas Fiz as minhas 2 correntinhas Vão no próximo ponto Embaixo aqui ó E vou fazer Mais 3 pontos altos 1 2 E 3 Isso aqui pessoal Nós vamos sempre Trabalhar nesses cantos Sempre vai ser Esse leque aqui ó 3 pontos altos Separado por 2 correntinhas E mais 3 Do outro lado Aqui Na lateral A gente vai fazer Fazer uma correntinha Pula um pontinho aqui ó Pula um ponto baixo Venho no próximo Vou fazer um ponto alto Fiz meu ponto alto Aqui Vou fazer Um ponto alto E mais outro ponto alto No mesmo espaço Entendeu? Aqui faço Uma correntinha Vai ser Bloquinhos de 3 pontos altos Sempre no último ponto alto No último espaço Vai ter 2 pontos altos Aqui ó E sempre separado Por uma correntinha E pulo um ponto de base Aqui Fiz o meu ponto alto No próximo Eu vou colocar 2 pontos altos No mesmo espaço Entendeu? Ficando desse jeito Aqui pessoal Um ponto alto No próximo Eu coloco 2 pontos altos Faço a correntinha Pulo aqui Isso aqui é o arremate Depois eu corto Pulo um ponto de base Venho no outro No próximo Faço um ponto alto No próximo Eu faço 2 pontos altos Faço uma correntinha E venho pro próximo Então pessoal Essa parte lateral aqui Ela vai ser toda Desse jeito Igual eu expliquei aqui Pra vocês Tá bom? Eu vou fazer os meus E retorno com vocês Aqui no cantinho Aqui Tá bom? Bem pessoal Cheguei aqui Aqui eu vou ter que fazer Um reajuste Nesse último bloquinho Aqui Eu não vou colocar 2 no mesmo espaço Vou fazer os meus 2 E faço meu terceiro Sem ser no mesmo lugar Para os 3 pontos altos Para cada pontinho Embaixo Um ponto alto Eu não fiz igual aqui Eu fiz o primeiro E o segundo 2 no mesmo lugar Coloquei cada um Sem nenhum aumento Aqui Porque senão Ia dar diferença Aqui ia ficar Sobrando Em vez de sobrar Um ponto Antes de nós começar O outro leque Ia ficar sobrando 2 Tá bom? Então eu coloquei Esses aqui separados Igual você está vendo Aqui Tá? Aqui eu faço Minha correntinha E venho pra cá Pulo um pontinho E venho pro próximo Aqui eu vou fazer Meus 3 pontos altos Que vai formar o leque 2 3 Esses meus 3 Faço 2 correntinhas Venho pro próximo Aqui Faço mais 3 3 Fiz os meus 3 Vou caminhar Vou fazer uma correntinha Esses aqui também Pessoal Não vai ter 2 pontos altos No mesmo espaço Vou pular Um ponto baixo Venho no próximo E vai ser Os bloquinhos De 3 pontos altos Separados Sem Separado Que eu falo assim Não vai ter Aumento Dois pontos altos No mesmo lugar Entendeu? Então vai ser Sempre assim Fiz os meus 3 Pulo um ponto embaixo Venho no próximo Faço um ponto alto Próximo Um ponto alto Próximo Mais outro Ponto alto Faço a correntinha Solto Voltar Voltar aqui Que foi um fiozinho Solto Faço a correntinha Venho no próximo Ponto alto Próximo Próximo Ponto alto Então tá ficando assim Pessoal Nosso trabalho Entendeu? Aqui nessa parte Também vai ter Um Vai ter dois reajustes Eu vou fazer os meus Até porque os reajustes Vai ser aqui Eu vou fazer os meus Aqui E Retorno com vocês Aqui Nessa parte aqui Tá bom? Bem pessoal Cheguei aqui Fiz Nove bloquinhos Nove bloquinhos De 3 pontos altos No 10 Número 10 Aqui No bloquinho 10 Que sempre vai dar Depois desses pontos altos Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Depois desses aqui Aqui No 10 Que essa é a minha correntinha Pulei Meu ponto de base Aqui Nesse 10 aqui Nós vamos fazer o seguinte Aqui Nós vamos colocar Dois pontos altos Mais outro ponto alto Isso aqui Nós vamos ter que fazer É o reajusto Que eu tô fazendo Aqui Uma correntinha Reajusto Nós temos No bloquinho Número 10 Esse aqui é o 11 No 11 Nós não vamos fazer Porque é dois reajustes Que eu vou fazer aqui Pra poder dar certo 11 não No 12 Eu vou fazer Calma aí pessoal Reajuste sempre Aqui no primeiro Fiz dois pontos altos No mesmo espaço Esse aqui é o número 12 Calma aí pessoal Eu vou ver aqui O leco vai ser aqui Na verdade Vai ser só Um reajuste Eu me enganei Calma aí Só um reajuste Só que nesse Não Tá errado pessoal Vocês me desculpem Aqui eu pulei dois pontinhos Vocês estão vendo Então vai ser dois reajustes Porque eu pulei dois pontinhos Aqui ó Calma aí Pessoal A minha memória A minha mente Depois do Do corona Vou te contar Ficou a negação Só Jesus na causa Tá o aumento No número 10 Aqui Pulei dois pontinhos Aqui eu pulo um Pulei um Faço normal Ponto alto Para cada ponto de base Três pontos altos Bloquinho de três Aqui eu faço Uma correntinha Aqui eu vou fazer Meu outro aumento Meu outro reajuste Aqui ó Sempre no primeiro Aqui pessoal Porque eu esqueço Tá Aqui fiz né Tive o reajuste No bloquinho De número Dez Onze não Doze sim Aqui faço Uma correntinha Pulo Uma correntinha Aqui Acho que aqui Agora que é o leque Na verdade Calma aí Pessoal Vocês vai ter que ter Muita paciência Com a minha pessoa Aqui Certo Então aqui Eu tenho que fazer Mais um reajuste Aqui ó Então na verdade Vai ser três Pessoal No número Dez Onze não Doze sim Treze sim Também Calma aí Aqui Sempre reajuste No Primeiro ponto Primeiro ponto Alto Deixa eu ver Vai dar certinho Então vamos ver Quantos bloquinhos A gente ficou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze 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 bloquinho Treze bloquinho Então no No bloquinho De número dez Eu fiz um reajuste Que foi dois pontos Alto Aqui no primeiro Fiz um ponto alto E coloquei Mais um ponto alto No número onze Não No doze Eu fiz E no bloquinho De número treze Eu também fiz Reajuste Tá bom Pessoal Então nós Ficou com treze Treze bloquinhos Três pontos altos Aqui eu faço A correntinha Vem pra cá Ó Faço Meus três pontos altos Meus três pontos altos Faço duas correntinhas De separação Que é onde vai formando os leques Aqui no próximo ponto baixo Eu faço mais três 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 Né Aqui agora Pessoal Nós vai fazer Do mesmo jeito Que nós fizemos Nessa lateral Aqui Nessa lateral Aqui Ó É Vai fazer na outra Não vai ter segredo Aqui eu faço Minha correntinha Vem aqui Pulo um pontinho Aqui né Vem no próximo Faço um ponto alto Faço meu ponto alto Né Então faz mais um No mesmo espaço Faço mais outro Que as laterais Terces aumentem aqui Né Faço Uma correntinha Pulo um pontinho Ponto alto Próximo Dois pontos altos No mesmo espaço É a mesma coisa Da outra lateral Pessoal Não tem segredo Eu vou fazer Os meus aqui Na lateral Aqui no canto É a mesma cor Dos outros cantos Vai ser os três pontos altos Separados por duas correntinhas Sempre vai dar aqui Ó Nesse Onde tem esse último ponto alto Aqui que nós colocamos Os dois pontos baixos Sempre vai dar no Nesse ponto aqui Ó Nesse pontinho Três aqui E três aqui Nesse outro Separado por duas correntinhas E qualquer coisa Vocês voltam o vídeo Olha lá no canto Dos outros que eu fiz Aqui Também Vai ter uns reajustes E faz o seguinte Quando chegar aqui Eu retorno com vocês Bem pessoal Cheguei aqui Igual nós Três da outra Lateral Tive que fazer Esse aqui também Nesse último bloquinho Eu não fiz Dois pontos altos Eu fiz os três pontos altos Normal Entendeu? Igual tá aqui Ó No último Um Dois Três Não fiz igual Aqui Um E dois E no último Dois no mesmo espaço Aqui eu faço Uma correntinha E venho pra cá Pulo um Um ponto baixo Venho no próximo E vou fazer Os três pontos altos Fiz os meus três pontos altos Aqui eu vou fazer Minhas duas correntinhas Venho no outro No próximo pontinho Faço mais Três pontos altos Fiz meus três pontos altos Né? Fiz aqui meu leque Três pontos altos Separados Por duas correntinhas E mais três Aqui Aqui eu faço Minha correntinha Pulo um pontinho Aqui, né? E venho no próximo Fazendo os bloquinhos De três pontos altos Fiz meus três pontos altos Correntinha Mesma coisa Lá da outra parte Que nós fizemos Aqui, né? Igual na outra lá Vocês viram que Deu reajuste, né? Deu reajuste Então quando chegar Na número dez No bloquinho Número dez Também Vocês fazem o reajuste Igual eu fiz lá na outra Tá? Então vou fazer os meus Aqui Quando chegar no dez Eu retorno com vocês Pra explicar direitinho Pra vocês Tá bom? Bem, pessoal Cheguei aqui, né? No meu bloquinho De número dez Aqui eu vou fazer O meu reajuste Dois pontos altos Mesmo espaço Próximo Um ponto alto Venho Faço uma correntinha Pulo um pontinho De base No bloquinho De número onze Eu não faço Meu reajuste Trabalho normal Minha correntinha Nesse aqui Eu já faço Número doze Fiz o meu reajuste, né? Número doze Agora vamos pro número treze Número treze Pulo uma correntinha No três aqui Não vou precisar Fazer reajuste, pessoal Não precisou fazer reajuste Igual do outro lado Então desse lado aqui Só precisou fazer Dois reajustes Pra dar certinho aqui Então tá Então essa parte Que ficou igual A outra lá Com treze bloquinhos De três pontos altos E só tem Dois reajustes Aqui eu faço Minha correntinha Venho aqui, né? Naquela terceira Na terceira correntinha Que a gente fez Pra iniciar esse leve Faço Fecho com ponto baixíssimo E vou caminhando aqui Com ponto baixíssimo Até chegar Nesse espaço aqui Entendeu? Um ponto baixíssimo Dois Três pontos baixíssimos E venham com esse espaço Aqui, ó Faço mais um ponto baixíssimo Aqui eu subo Minhas três correntinhas Subi minhas três correntinhas Vou fazer aqui Mais três pontos Mais dois pontos altos Fico três com a correntinha Aqui eu faço Minhas duas correntinhas Venham aqui, né? No mesmo espaço E faço Mais três pontos altos Onde vai formar O segundo leque Da segunda carreira Do nosso Do nosso bico Com o barbante cru Faço minha correntinha E vou trabalhar Nesses espaços aqui, ó Meus bloquinhos De três pontos altos Separados por uma correntinha Está na parte lateral Pessoal, então Não vai ter segredo O segredo só foi mais Nessa primeira carreira aqui Que deu um pouco De trabalho pra gente Então eu vou fazer Os meus tudinhos Não tem segredo Chegou nos cantos Vocês vão fazer isso aqui Aqui nas laterais Onde tem os espaços Você vai colocar Os três pontos altos Separados por uma correntinha Então não tem segredo Então tá Eu vou fazer os meus E retorno com vocês No final dessa carreira De número dois Desse bico aqui, tá bom? Bem, pessoal Cheguei aqui no final Da minha carreira De número dois Do bico, né? Com o barbante cru Já cortei o meu fio aqui Vim aqui, né? Fechei na terceira correntinha Com um ponto baixíssimo Com meio que mais um Mais o terceiro E aqui Eu cortei o meu fio E vou puxar ele Puxei E venho e puxo ele aqui De volta, ó Trago ele aqui Pra parte avesso Do trabalho Arremate Depois que eu terminar Toda a peça Eu venho e faço Os meus arremates, pessoal Agora a pessoa Vai trabalhar com Fio vermelho Venho aqui, né? Vou ele aqui Aqui vou fazer Minhas três correntinhas Duas E três Aqui eu vou fazer Os meus três Pontos altos, né? Formar o leque Vai ser a mesma coisa A repetição Só vai mudar o fio Fiz meus três pontos altos Essa correntinha aqui Contra como um ponto alto Aqui eu faço Minhas duas Correntinhas Aqui meus três pontos altos Aqui, pessoal Vou caminhar Faço a correntinha Sempre lembrando, viu? A agulha três e meia Continuamos com ela Aqui eu vou trabalhar Os meus bloquinhos De três pontos altos Separados por uma correntinha Entendeu? Aqui tá Vai ser a mesma coisa, pessoal Aí depois Que eu fazer Essa carreira Toda no vermelho Vem mais duas Carreiras do cru Aí como ela é repetição É a mesma coisa Não tem nem aumento Não tem nada Nos leques Vai ser a mesma coisa Esse vermelho aqui Do mesmo jeito Que eu dei acabamento No outro aqui Eu dei no vermelho Vocês cortam O fio vermelho E vamos começar Depois que terminar O vermelho Vocês terminam o vermelho E vai ter mais duas Carreiras dessa aqui Do cru Depois do vermelho Mais duas Então no total Vai dar cinco carreiras Sendo quatro cru E essa vermelha aqui Então como vai ser repetição A mesma coisa Eu vou fazer o meu vermelho E fazer as minhas duas Carreiras Mais minhas duas Carreiras no cru E retorno com vocês Para nós dar acabamento No bico Tá bom? Para não ficar um vídeo Longo e repetitivo Pessoal Então tá Eu vou lá fazer as minhas E volto com vocês Bem pessoal Chegamos aqui Na quarta carreira Quarta não Na quinta carreira Do bico Cheguei aqui no final Vamos finalizar aqui Aqui eu fiz a minha correntinha Venho nessas três correntinhas Eu dou inicio Para iniciar o trabalho Aqui Introduzo a minha agulha E fecho com um ponto baixíssimo Fechei com um ponto baixíssimo Venho aqui no próximo ponto Vou fazer um ponto baixo Fiz o meu ponto baixo Aqui eu vou fazer três correntinhas Três correntinhas Volto aqui atrás Puxo aqui E faço um ponto baixíssimo Fiz o meu ponto baixíssimo Nessa carreira pessoal De número seis do bico A gente vai trabalhar O bico picô Que é esse aqui Aqui venho no próximo ponto Aqui Faço um ponto baixo Nesse espaço aqui do leque Eu faço mais dois pontos baixos Fiz meus dois pontos baixos Faço mais um Onde eu vou fazer mais um picô Então é os dois pontos baixos Mais um Onde eu vou formar o picô Fiz os meus três Nesse último aqui Eu vou fazer o picô Uma Duas Três correntinhas Fiz as minhas três correntinhas Vou voltar aqui no final Aqui atrás do bico Do ponto baixo E fecho com um ponto baixíssimo Fechei com um ponto baixíssimo Vou aqui Faço mais um ponto baixo Aqui eu faço mais três correntinhas Volto atrás No mesmo ponto aqui Volto atrás aqui E faço um ponto baixíssimo Fiz meu ponto baixíssimo Isso aqui eu vou fazer mais dois pontos baixos Um Dois Fiz os meus dois Aqui pessoal Vou contar aqui Você está vendo que aqui é o leque Onde eu estava fazendo o trabalho Que é no meio do leque Dentro do leque Daquele espaço Aqui tem esses três pontos altos Aqui eu vou vir Pulo um No segundo Faço um ponto baixo Faço esse ponto baixo Faço três correntinhas Volto atrás Faço mais um picô Que vai ficar assim O leque aqui Venho para cá Para esse espaço Eu vou fazer dois pontos Faço meus dois pontos baixos Aqui nesse espaço Pulo um ponto de base Um ponto alto aqui Venho no segundo ponto Faço um ponto baixo Aqui eu faço minhas três correntinhas Vou formar mais um picô Fiz as minhas três correntinhas Venho com a agulha aqui atrás E faço um ponto baixíssimo Aqui venho para o próximo Espaço Faço mais dois pontos baixos Fiz meus dois pontos baixos Pulo um ponto alto Desses bloquinhos de três Venho no próximo Faço um ponto baixo Aqui eu faço mais três correntinhas Volto atrás Volto atrás E faço o meu picô Então pessoal Essa carreira Vai ser isso aqui Faço aqui no espaço Aqui Eu coloco meus dois pontos baixos Venho para o segundo ponto Aqui Desses bloquinhos de três Faço mais um ponto baixo E faço picô Aí vai Essa carreira todinha Vai ser isso aqui Tá bom? Aí quando chegar No outro leque Aqui no outro canto Eu volto com vocês Para explicar mais uma vez Para vocês Então vou fazer os meus E retornar Bem pessoal Cheguei aqui Na outra parte Do meu leque Aqui Aqui fiz os meus dois Ponto baixo Aqui no espaço Naquela correntinha De separação Dos três bloquinhos Aqui eu vou fazer o seguinte Vou pular esse ponto alto Aqui Venho no próximo Aqui Faço um ponto baixo Aqui eu vou fazer Minhas três correntinhas E voltar Aqui eu vou fazer O pontinho picô Fiz aqui Venho direto para cá Pessoal Olha o espaço do leque Faço um ponto baixo Mais outro No terceiro Eu vou formar Mais um picô Terceiro Aqui fiz o terceiro Subo minhas três correntinhas Volto atrás aqui Faço meu biquinho picô Venho aqui no mesmo espaço Faço mais um ponto Calma aí Faço aqui mais um ponto baixo Aqui subo minhas três correntinhas E faço mais um picô Aqui de um picô No leque pessoal De um picô para o outro Não tem um Tipo assim Um pontinho de separação Não Você vem no mesmo espaço E faz um ponto baixo E forma O outro picô Agora do lado E do outro De cada picô Do leque Eu vou fazer os dois Pontos baixos Fiz os meus dois pontos baixos Aqui pessoal Eu pulo O primeiro ponto Venho no segundo Faço um ponto baixo Aqui eu faço minhas Três correntinhas E faço mais um Picô Aí no leque Vai ficando assim Olha pessoal Aqui pessoal Vamos aqui para o espaço Fazer meus dois pontos baixos Essa última carreira aqui Pessoal Vai ser tudo desse jeito Tudo assim Faço meus dois pontos baixos Aqui no espaço Venho no terceiro ponto Dos bloquinhos No segundo ponto Dos bloquinhos De três pontos altos E vou fazendo os meus picô Não tem segredo Eu vou fazer os meus aqui Até chegar lá no final Aí eu retorno com vocês Porque é repetição Então Se vocês tiverem alguma dificuldade Vocês voltam o vídeo Nos Nos leques aqui É isso aqui Aí eu vou fazer os meus E retorno com vocês Lá no final Para mostrar como arrematar Tá bom? Então tá Bem pessoal Cheguei aqui no final Da minha carreira Da minha última carreira Do nosso tapete Triângulo Fiz os meus dois pontos baixos Meus dois pontos baixos Aqui né Aqui pessoal Eu vou vir com a agulha No pezinho Daquele primeiro Daquele pontinho Que a gente fez Primeiro aqui Ó No pezinho Traduz a minha agulha E puxo o meu fio Puxei aqui Aqui eu vou cortar Puxei Puxo assim Venho com a agulha Por trás E pego esse fio aqui De novo E puxo ele para trás Do lado avesso Do trabalho Aí ficou assim O nosso Nossa finalização Aqui do nosso Bico Do nosso tapete Aqui pessoal Aqui atrás Como eu sempre falo Para vocês Como aqui é o fio Oito Eu vou abrir Em duas partes Quatro Duas partes Quatro Aqui eu venho Puxo aqui Por aqui Entendeu? Aqui essas outras partes Aqui depois Do jeito que eu estou fazendo Aqui É que eu venho Amarra aqui Para não ficar um vídeo longo Esse tapete Ficou um vídeo longo E arremate Ele aqui Abra as três partes Todas essas aqui Vocês abrem Amarra Escondem Algum Mostra só isso aqui Para vocês verem Isso aqui Como essa parte do tapete Ela sempre vai ficar Do lado Então não tem problema De ficar essas pontinhas Mas se vocês Sabe Porque eu nunca fui muito Boa Nem arremate Pessoal O meu é sempre assim Mas se vocês Sabem De uma forma Que fica melhor Do que o meu Vocês fazem do jeito De vocês Tá bom Então pessoal Esse aqui Aqui o meu espaço É pequeno Mas vai dar para Mostrar um pouco Como que ficou O nosso trabalho O nosso tapete Triângulo Aqui a parte Dos bicos Ficou assim Esse cantinho aqui Depois nas fotos Vocês vão ver ele melhor Aqui O meio dele Ficou isso aqui Ele é um tapete Muito bonito Pessoal Só não é muito econômico Porque é um tapete Mais fechado Então pessoal Esse foi o nosso trabalho Espero que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo Aula Do nosso tapete Triângulo Se vocês gostou Deixa o joinha De vocês lá Para o meu canal Que é muito importante Continuar fazendo Vídeo aula Para vocês Tá bom Muito obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau